Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul do BrioEduca.com e hoje nós vamos conversar sobre como estava a situação do Brasil depois do Estado Novo, ou seja, depois de 1945. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Bom, então depois do fim da ditadura Vargas, o Brasil voltou à democracia. Mas calma lá, se você não sabe o que aconteceu no governo Vargas, você precisa assistir as nossas duas aulas que tem aqui no nosso canal que vão falar apenas sobre isso. Bom, depois da ditadura, surgiram alguns partidos políticos no Brasil. O mais importante que surgiu naquele momento foram dois. O Partido Social Democrático, o PSD, que era identificado com as velhas elites agrárias estaduais e a União Democrática Nacional, a UDN. Bom, a UDN não gostava de Getúlio e era contra a intervenção do Estado na economia. E além disso, considerava que Vargas tinha dado muitos direitos aos trabalhadores e eles também defendiam a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Outro partido muito importante que surge nesse momento é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB se identificava com o nacionalismo e com o sindicalismo. E por fim, existia o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que foi legalizado a partir de 1945 e seguia as orientações da União Soviética. Bom, depois que Vargas caiu da presidência do Brasil, quem assumiu o cargo provisoriamente foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. No final de 1945, essas eleições também definiram os parlamentares que ficaram com a função de fazer uma nova Constituição. Em 1945, disputaram as eleições o general Eurico Gaspar Dutra na coligação PSD-PTB e Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. E pelo PCB, foi o Iedo Fiusa. Então, existia aí a disputa entre três partidos. Agora, tem um fator externo que vai mudar essa eleição. Vargas, dias antes da eleição acontecer, declarou seu apoio a Dutra. E por causa desse apoio de Vargas, Dutra se elegeu com 55% dos votos. Dutra tomou a posse no dia 31 de janeiro de 1946. Então, o dia 18 de setembro de 1946, marcou o retorno da democracia brasileira. Essa nova Constituição ficou conhecida pelo direito às liberdades individuais, à liberdade de associação e à ampla garantia de defesa do acusado. Além disso, a Constituição conservou o voto secreto e obrigatório para maiores de 18 anos e manteve analfabetos excluídos das eleições. O governo Dutra, logo quando assumiu, já deixou sua política evidente. estava apoiado e alinhado totalmente pelos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil abriu sua economia para os Estados Unidos. E por conta disso, e também por causa da Guerra Fria, Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e fechou o PCB. Na economia, Dutra teve duas fases distintas. Na primeira parte do governo, ele liberou as importações e essa importação, sem nenhum limite, acabou com as reservas de moedas estrangeiras durante a guerra. Isso já deixa evidente que Dutra não sabia absolutamente nada de economia. Entre 1947 e 1950, o governo favoreceu a importação de itens considerados essenciais para a produção industrial, principalmente máquinas e equipamentos. E isso também limitou a importação de outros produtos. Então, o governo Dutra, em resumo, galera, foi um desastre. Assim, chegamos em 1950 e acontecerá uma nova eleição. Já adianto para vocês que Vargas derrotou o candidato apoiado por Dutra. Quando Vargas ganha, ele demonstra muita força política e apoio do povo. Porque agora ele assume a presidência pelo voto popular e não pelo golpe militar. Bom, Vargas recebeu de Dutra um país com enorme desequilíbrio nas contas públicas e uma alta inflação. Como Vargas era extremamente desenrolado, conseguiu superar isso. Em 1951, a inflação baixou, as exportações subiram tanto que superou as importações e a indústria de base foi ampliada. Então, o crescimento econômico do país chegou a atingir 7%. O que vai frear esse desenvolvimento econômico foi os Estados Unidos diminuindo os recursos para investimentos no Brasil. Além disso, a inflação continuou alta, o que deixava o custo de vida das pessoas mais caro. E isso prejudicava principalmente o trabalhador. E se o trabalhador não está feliz, a popularidade de Vargas vai cair entre o povão. Por conta disso, o cenário político de Vargas foi marcado pela instabilidade e por uma intensa polarização. E aí, gente, existiam dois lados políticos nesse momento. Vargas defendia o fortalecimento de empresas estatais em setores estratégicos, a ampliação de leis sociais e políticas públicas intervencionistas. Do outro lado, existia o liberal conservadorismo, que queria a liberalização da economia. Isso significa que o Estado não deveria se meter na economia. A abertura do mercado nacional a investimentos estrangeiros e ao alinhamento incondicional do Brasil aos Estados Unidos. Nesse contexto, a oposição a Vargas foi crescendo rapidamente. E essa oposição se empenhou em desqualificar seu governo. Dentro disso, a população vai começar a se mobilizar contra o presidente. Os opositores criticavam a administração política e a economia estatal. Mas também acusavam Vargas de ser corrupto e violento. Nesse processo, a oposição a Vargas estava crescendo. O jornalista Carlos Lacerdas, que tinha o jornal Tribuna da Imprensa, era o principal líder da oposição a Getúlio. Nas colunas do jornal dele, Lacerda fazia uma série de acusações políticas e pessoais contra Vargas. Essa crise política se agrava em 5 de agosto de 1954, já no fim do governo varguista. Nesse dia, o chefe de segurança de Vargas, Gregório Fortunato, tentou matar Carlos Lacerda. O problema pro Vargas é que isso não deu certo. O jornalista sobreviveu, mas quem morreu foi o major da aeronáutica, Rubens Vaz. Depois desse episódio, lógico, a oposição tinha o que queria para tentar tirar Vargas à força. Neste momento, oficiais das Forças Armadas foram pressionados pela população e pelos jornais a derrubarem o presidente. E aí, galera, iriam acontecer duas coisas. Ou Vargas renunciava, ou ele sofria um golpe militar. Vargas fez o que ninguém esperava. 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, Vargas se matou com um tiro no peito. Deixou uma carta de testamento acusando seus inimigos internos, que eram aliados a grupos estrangeiros, de serem os responsáveis pelas dificuldades encontradas pelo povo brasileiro. Só que aí, galera, a população brasileira tinha um sentimento muito grande por Vargas. Não tinha como negar que ele era extremamente popular dentro da população. E quando ele morreu, a comoção, por conta do seu suicídio, se espalhou por todo o país. Estão acontecendo vários motins populares. Esses motins populares vão acontecer principalmente na sede dos principais jornais e partidos de oposição e até mesmo na Embaixada dos Estados Unidos. Essas manifestações, gente, impediram a tomada do poder pelos militares. E dessa forma, quem assumiu foi o vice-presidente Café Filho, que assumiu a presidência e garantiu que tivesse eleição em 1955. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. O que eu quero deixar de recado para vocês para terminar é, se as suas notas não estão tão boas como você quer, eu te convido agora a acessar o nosso site de reforço na abriueduca.com. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!